Aaaaaaah! O cantão do fogo, o cantão do fogo, o cantão do fogo, o grande centro. Hoje conviste a camisa doze, eu vou. Brilhado uma noite de estrelas, numa tarde de imenso calor. Ouço meu povo de novo orgulhoso, plantando seu canto clamor. Sou, sou Juazeirense, eu sou, o amor sempre vence. Eu sou, sou Juazeirense, eu sou, o amor sempre vence. Eu sou, sou Juazeirense, eu sou, o amor sempre vence. Sua raça, sua fé, alegria, valente e veloz. O cantão do fogo, o grande sertão.